Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão estrategista, hoje para fazer o acompanhamento da tese, na verdade, né? Da Neo Energia, que teve o resultado do quarto trimestre de 2020 divulgado agora, ontem, e aí hoje de manhã, às 10 da manhã, como sempre, eu gosto de acompanhar a teleconferência para saber exatamente tudo que tem para saber como é possível ali, né? Sobre a operação. Então, basicamente, para quem não conhece, Neo Energia é uma operação integrada de energia, tá? Opera ali com geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, então todos os quatro pontos principais aí do setor, tá? Outros vídeos, e aí eu acho muito importante, tem bastante gente nova no canal, tá? Aqui embaixo, na descrição, a gente tem uma cacetada de vídeo, justamente acompanhando paulatinamente a evolução da Neo Energia. Ali, você tem ali a explicação a fundo da operação, por exemplo, na análise do IPO, tá? Então, acho que é importante, para quem não conhece a operação, não faz sentido a cada vídeo ficar refazendo toda a análise estrutural da operação como um todo, então, para quem não conhece a operação, aconselho veementemente, que vá passando vídeo após vídeo, que está aqui na descrição disponível, tá? Justamente para poder entender a operação como um todo, o vídeo da Thaísa que está ali, pô, Cassandra, Thaísa, não tem nada a ver, tem a ver, aquele vídeo eu explico rápido, que é a receita nova permitida, que é um conceito importante para quem opera com transmissão de energia, tá? A descrição dos pontos relevantes do ano estão aí na tela, para quem quiser pausar, tá? Eu não vejo sentido em alongar ou aprofundar a análise, como eu falei, aqui é um acompanhamento de tese para aprofundar a operação, desculpa, os vídeos na descrição. A operação aqui tem um ciclo longo de investimento, então, operações que ela tem hoje, ganho em leilão de transmissão ou início de operação ali de construção de usina geradora, leva tempo para efetivamente chegar no sinalmentes, então, é basicamente um acompanhamento que a gente faz paulatinamente até eventualmente acontecer algo do gênero, e aí sim tem uma mudança considerável na estrutura da operação. A maior mudança nesse período foi justamente a compra da SEB, o vencimento, né? A vitória ali no leilão de transmissão, mas principalmente a compra da SEB, que gerou ali um desconto no preço do ativo, que eu vejo como não racional, então, acho que abriu a oportunidade de compra naquela hora, comentei, inclusive, com a galera do canal, né? Que eu para R$17, acho que quase R$16 ali o preço e achei bem, bem interessante para quem quisesse entrar no ativo naquele momento. Volta da operação à normalidade, foi feita no terceiro trimestre de 2020, como comentado, e aqui a gente tem justamente a confirmação da continuidade daquela tese de investimento, baseada basicamente em dois pontos, a expansão das operações consistentemente, a gente vai ver isso aí quando a gente chegar ali no CAPEX, explicando melhor essa expansão da operação, e a melhoria operacional consistente aqui, menos focada no operacional, que houve uma manutenção, e mais focada justamente no aumento considerável da lucratividade, o que é muito positivo para quem é acionista, dado que a gente justamente tem o nosso rendimento vindo daquilo ali, né? A origem do EBIT na tela de 2020, sempre importante para a gente acompanhar, ter uma noção que vem ali, grande parte da operação, da geração de caixa operacional vem da parte de redes, na distribuição e transmissão, nada que chame a atenção, só para a gente ter isso aí na cabeça, para ter uma noção da operação, do diligence básico da operação com o operacional financeiro na tela, receita operacional líquida tem um crescimento de 39% year-in-year, ou seja, versus o mesmo período do ano passado, a despesa operacional com um crescimento de 12% year-in-year, então bem positivo, consideravelmente menor do que a receita operacional líquida, o EBIT está com um crescimento de 39%, o que causa ali a manutenção, carro, a manutenção da margem em 21%, como o mesmo período do ano passado, o lucro líquido aí sim, um crescimento de 61% agressivo, uma melhoria considerável na lucratividade, a margem vai de 8,6% no mesmo período do ano anterior, para 10% nesse período, sem qualquer estresse, um resultado bem positivo, especialmente considerando que ainda estamos passando pela situação do Covid, estamos longe ainda de efetivamente ter uma volta à normalidade da vida como um todo. O CAPEX continua forte, a gente vê que esse CAPEX continua forte, e deve ser mais forte do que esse ano, em 2021, do que o ano passado, em 2020, é em 2021, conforme informado ali pela empresa na teleconferência, eles têm ali uma quantidade considerável de investimentos a serem feitos, que deve gerar um CAPEX consideravelmente maior, o Capital Expanditure, na tela a base geral desse CAPEX, justamente para quem quiser pausar, para ter um melhor entendimento, o direcionamento de cada ponto ali é explicado ponto a ponto, é interessante também pausar, especialmente para quem conhece menos da operação, nos investimentos específicos de cada um, a gente tem ali redes, primeiramente aí na tela, para quem quiser pausar, está cada um dos investimentos ali em redes, transmissão e distribuição, e também na sequência, energias renováveis, e aí incluindo, inclusive, incluindo, inclusive é ótimo, o primeiro parque fotovoltaico da energia, o que é aí mais uma diversificação aí na geração de operação, da geração de energia da empresa, a manutenção da alavancagem 2,85 é algo possível, e aí quando eu falo 2,85, eu estou falando dívida líquida sobrevítida, um liability management sempre bem executado, nesse momento agora espremendo o restinho do que dá para espremer ali desse liability management, a gente tem um custo médio mantido em 4,7%, como no trimestre passado, e o duration não, o tempo médio de pagamento da dívida aumentado um pouquinho, crescido um pouquinho de 4 anos e meio, para 4,66 anos, então delta alongada da dívida, e o projeto de financiamento sem dificuldade, a empresa não tem dificuldade para se financiar, então consegue captar tanto através de debênture, quanto através de instituição financeira sem muita dificuldade, instituições financeiras variadas inclusive, e vale lembrar que a conta Covid, aquele dinheiro cedido do governo para as operações de distribuição, estão off balance, não constam aí no balanço. Eu não vejo a necessidade de passar por aqueles indicadores de qualidade, distribuição, DEC, FEC, e por aí, estão todos indo esperado, nada que vá chamar atenção, ou causar algum dano grave para a operação, a minha posição está aqui do lado, é uma posição mais antiguinha, de qualquer forma bem tranquila, para o médio e longo prazo, e aí finalizando, a gente tem a manutenção da tese do investimento, o preço do ativo bem defasado, na minha visão, então com espaço considerável para crescimento, um crescimento e evolução contínua das operações, especialmente no pós-Covid, passou super bem por isso, acaba sendo uma forma interessante de agregar infraestrutura elétrica no portfólio, eu confio bastante na capacidade deles de integrar de forma bem positiva a SEB, as operações estão, discordo consideravelmente da visão do mercado de que pagou a mais, pagou a menos, ele sempre demonstra uma capacidade ampla, de implementação de viabilidade técnica das coisas, melhoria, sinergia, e por aí vai, a gente viu isso com o Electro, viu isso com várias operações, all in all, em geral, bem positivo, o investimento no Brainer, para mim, acho que é uma boa forma de diversificar o portfólio, com energia elétrica, operação integrada, dúvida, eu estou sempre no Instagram, não trago a pessoa amada, mas sempre estou lá para tirar dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, opera com um mero detalhe, até a próxima análise, um grande abraço!